Era uma vez uma floresta, onde havia um rio muito bonito, com águas bem fresquinhas, e por ali vivia um lobo. Ai, como eu gosto de beber água nesse rio! Esse rio é uma delícia! E é todo meu! Eu vou para trás da minha árvore, esperar passar alguma coisa para que eu coma, porque eu estou com muita fome! E se escondeu atrás da árvore. Nisso, passava por ali uma pequena ovelhinha, e ela vinha cantando a música das ovelhas e dos carneiros, que era assim. Tintotô, tintotô, grana verdinha para comer. Tintotô, tintotô, água fresquinha para beber. Ai, que gostosa essa aguinha! E o lobo apareceu. O que é que você está fazendo aqui? Ai, seu lobo, nada, nada. Só estou bebendo um pouco de água, mas eu já estava indo embora mesmo. Fique aqui! Você vai ser o meu almoço. Puxa, seu lobo, eu sou tão pequenininha, seu lobo. Deixe-me embora, por favor. Ah, você mesmo, muito pequenininha! Então, eu vou embora, e depois, quem sabe, passa alguém maior do que eu, né, seu lobo? E ela fugiu. E eu vou me esconder. Quem sabe, venha alguma coisa melhor para eu comer. E veio para trás da árvore. Daí, passou por ali, uma ovelha um pouquinho maior, uma ovelha média. E cantava a música das ovelhas. Tintotô, tintotô, grana verdinha para comer. Tintotô, tintotô, água fresquinha para beber. Ai, que água gostosa! Muito boa mesmo essa água. O que é que a senhora está fazendo na minha água? Ai, seu lobo, desculpa. Eu não sabia que essa água era sua. Mas tudo bem, eu paro de beber água e vou embora. Não tem problema. Ah, fique por aqui! A senhora vai ser o meu almoço. Não, seu lobo, olha o meu tamanho. Eu sou muito pequena. O senhor está com muita fome. Nem vai matar a sua fome. Hum, você é mesmo uma pequena ovelha. É média, mas a minha fome é muito grande. Então, seu lobo, quem sabe, passa alguém maior do que eu. Deixa eu ir embora. Vá embora! E ela foi embora, correndo e feliz por ter ido embora. Ah, agora eu vou esperar que apareça. Alguma caça melhor. E se escondeu. Aí, vinha passando por ali uma ovelha bem grandona. Uma ovelha maior do que as outras. E ela cantava a música das ovelhas. Tito, tô, 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 grama verdinha para comer. Tito, tô, 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 água fresquinha para beber. Que água gostosa Essa água está mesmo uma delícia Essa água é muito minha Não é sua, essa água é de todos É minha, e você vai ser o meu almoço Não, seu lobo Eu não vou ser almoço de ninguém O senhor é muito fogado Não sou, e essa água é minha Não é sua, a água é de todos É minha, não é, é, não é Eles começaram uma briga Até que a ovelha deu uma chifrada nele E o lobo fugiu E nunca mais voltou E as ovelhas puderam passear por ali sempre E cantar como sempre a música das ovelhas E elas adoravam beber água fresquinha por ali E comer grama verdinha Cantando sempre aquela música que nós já conhecemos Era o titotô, titotô Grama verdinha para comer Titotô, titotô Água fresquinha para beber E assim acabou a história